No case de hoje, vou te mostrar como a V4 pegou um e-commerce que não vendia absolutamente nada e relançou ele conseguindo em 3 horas mais de 20 mil reais em vendas sem investimento nenhum. Então, para quem acompanha a V4 sabe que esse é um quadro novo do nosso canal, então comenta aqui embaixo as tuas opiniões, se está gostando, o que a gente pode melhorar, dê o seu like e dislike também para saber se o conteúdo está sendo relevante para você e se você quer saber mais conteúdos sobre marketing, inscreva-se no nosso canal. A empresa que chegou até a gente procurando uma assessoria em marketing foi o Grupo R6. Eles tinham um e-commerce já, eles fazem, além de muitas outras coisas, importação de eletrônicos, só que nesse e-commerce, cara, eles não tinham nenhum acesso. Isso é devido a um dos pilares fundamentais da V4 Company, que é o tráfego. Não tinha ninguém entrando naquele site, não tinha ninguém trafegando por aquele ambiente, dificilmente vai gerar uma venda. Então, eles tinham tudo. Eles tinham um produto muito conhecido no mercado, que é grandes eletrônicos, de marcas muito conhecidas. Eles tinham um preço bem competitivo para o mercado e também tinham já estrutura toda de logística para fazer a entrega. Só que com o e-commerce que eles tinham criado, não estavam vendendo. É uma das premissas muito grandes do pessoal que, quando tem e-commerce, eu acho que o pessoal vai entrar lá só porque tem um preço bom. Não, se não gera tráfego, não tem como vender. Então, como a gente aqui da V4 viu potencial nesse negócio, nós fizemos uma parceria, viramos sócios deles nisso, porque eles tinham o produto, eles tinham toda a estrutura e a gente sabe como vender isso. Então, a nossa solução para eles foi criar uma nova marca, com uma mais interessante, que a gente chamou de Tech Inbox, para que já fique mais fácil das pessoas entenderem o nosso produto, entender o tipo de serviço que a gente presta. E também criamos uma loja bem básica dentro do Loja Integrada. Qual foi a grande sacada disso? É porque a Loja Integrada tem uma facilidade muito grande para integrar com os Marketplace. Se você não conhece esse tipo de fonte de tráfego, os Marketplaces, eu te aconselho a clicar aqui na tela onde vai ter o vídeo, para você conhecer mais sobre isso, para conseguir também entender o papo que a gente vai ter a partir de agora. Então, com essa integração do Loja Integrada com o Marketplaces, a gente colocou lá os produtos que tinham mais competitivos, que a gente achou mais competitivo, que tinha mais possibilidade de gerar vendas, e integramos, primeiramente, com a B2W, que é um desses Marketplaces. E com isso, nos deu abertura para aparecer em grandes lojas, como Submarino, Shoptime e Americanas, que é onde tem muito tráfego, muitas pessoas navegando por lá, e como a gente tinha um preço competitivo, a gente conseguiu entrar muito bem ranqueado nesse Marketplace. Então, através do Marketplace, foi onde a gente conseguiu essa abertura. E para vocês terem uma ideia, nas três primeiras aulas, onde os produtos entraram, ficaram disponíveis para venda, fez mais de 20 mil em vendas nesse período. Então, pode ver como é relevante. Agora, a gente está escalando isso, a gente está procurando novos produtos, também novos Marketplaces para colocar esses nossos produtos. E a nossa expectativa é chegar a mais de um milhão de faturamento mês. Então, a lição que fica desse case é que, cara, não precisa ter investimentos gigantescos em plataformas, em estratégias e anúncios, se tu tem como botar o fit do teu produto dentro dos Marketplaces. Ah, mas o teu produto não é eletrônico? Sem problemas. Existem também Marketplaces específicos de diversos outros segmentos, como moda, o próprio Mercado Livre também é uma grande fonte de tráfego, como Marketplace. Então, dá uma pesquisada, dá uma analisada e vê se esse tipo de negócio pode ser o fit para o teu. Então, se você não conhece muito bem, tem receio ou quer saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer conteúdos paralelos de Marketplace para te instruir como entrar, como ele funciona, também para que você conheça mais sobre esse tipo de fonte de tráfego. E se você é uma empresa e tem um negócio e quer colocar algo online nesse mesmo estilo, entra em contato com a gente da V4 Company, nosso site v4company.com, lá vai ter um formulário onde tu preenche e a gente vai entrar em contato contigo, vai conversar para saber como a gente pode te ajudar na melhor maneira possível com a nossa assessoria em Marketplace. Nós aqui da V4 Company também estamos expandindo o nosso poder operacional através do curso Consultor V4 e da Microfranquia. Então, se você quer prestar um serviço de Marketplace digital de qualidade, então acessa aqui embaixo o link e saiba mais. Meu nome é Gustavo Pontim, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.